Seja disputando a melhor fantasia ou em cima do caminhão mais enfeitado, as opções para ir ao curso carnavalesco de Terezina são muitas, mas a tradição ainda é ir na folia do caminhão. O carro, a Riegua, vai levar para a avenida o futebol do Piauí e uma decoração bem temática. Nosso foco vai ser o futebol piauiense. Então o carro é para os amigos e para os amigos dos amigos também. A decoração temática vem com muitos elementos, dos principais clubes do Piauí, como por exemplo River, Flamengo Piauí, Tiradentes. Mas para ir ao curso sem fantasia não dá, né? Nessa loja aumentou em mais de 100% a procura pelo personagem preferido. A gente tem mais de 3.500 fantasias, a gente renova o estoque nesse período de ano, compra fantasias. As fantasias que são antigas, a gente tem um ajuste que é feito aqui mesmo, a gente tem fantasias para grupo, porque na maioria das vezes as pessoas querem ir em grupo. Todo mundo igual? Todo mundo igual. Então a gente tem também essa opção de personagem, vários policiais, várias enfermeiras, do jeito que o folião quer se divertir, a loja tem para oferecer. Olha, e aqui é o coração da loja. As costureiras aqui estão a todo vapor para dar conta de toda a produção, criatividade intensa para esse curso e também para o carnaval que está se aproximando. E a loja tem que dar conta, não é isso? Com certeza. Como vocês podem ver, a nossa equipe de costureira está mandando ver na produção para dar conta. São várias as opções, vale ir até de camarote. Esse ano a TV Antena 10 com o programa Bom Demais e o Bloco CH estarão com uma estrutura de 450 metros quadrados, onde o folião poderá se divertir bastante no curso. Como já está dizendo, é bom demais. Estamos montando uma super estrutura com cerveja school gelada, caipa e fruta, estamos colocando um buffet, buffet de sushi, doceria. Tem até salão de beleza para a mulher retocar a maquiagem e o cabelo. Durante todo o evento o folião vai poder usufruir de tudo isso? Com certeza. A nossa estrutura, nós vamos ter mais DJs, bandas, vai ser bem divertido como já é a marca do CH.